Sueli, o bolão está bombando, cara! Eu fiz uma aposta pesada na sala de anos. E se eu ganhar, eu vou te dar uma comissão muito boa. Oi! Tá rolando festinha aqui na bodega? Quem dera. Moacique inventou aí um bolão de piriguete. Piriguete? Então por que você não participa, Sueli? Tá preenchendo todos os requisitos. Preenchia? Porque agora eu sou mulher séria, sou mulher casada. Sei, casada com Jesus, né? Porque tá vestida feita uma freira. Não, eu sei, não tô podendo abusar, sabe? Canário ciumento. Mas não tem jeito. Minha bunda aparece até usando burka. Pelo amor de Deus, que preguiça desse assunto. Não, só podia ser Brasil mesmo, né? Só se fala em bunda. Ué, você quer falar em quê? Futebol? Ui, tá amarrado, moça. Futebol? Futebol? Alguém falou em futebol aqui? Não, não, é em bunda mesmo, é em bunda mesmo. É pra escolha do melhor bubum mais bonito aqui da comunidade pro show da pedrita. Ah, não, tô fora, tô fora. A Sarah Jane me desnobou, agora é que você vire sozinha. Ué, mas você vai participar do bolão, não vai? Vai participar. Antes de apostar, eu tenho que dar uma checada nas minhas fontes, tá? Eu não sou homem de perder dinheiro, não, tá? Tchau, moça. Mas tu não vai perder, rapaz. Não, eu vou, moça. É muito dinheiro. Vou checar minhas fontes, moça. Sueli. Que? Minha mãe ficou possessa com você que andou vendendo uns cosméticos aí pra Britney. Olha aqui, Mike, eu gosto muito de você. Você é simpática, entendeu? Amiga. Sim, mas eu não devolvo dinheiro e nem aceito mercadoria de volta. E aí, essa boba, não é nada disso, não. Eu tô pensando em comprar também. Ah, é? Só de birraça. Pois eu. O que você tem? Lançamento. É aqui. Bumbum na nuca. Ai, que como é que fica, rapaz? Gente, na nuca mesmo. Eu vou querer, eu vou querer esse. Então, passa aí, você tem que ser ótimo. Quando eu tinha 18 anos, apareceu uma pinta aqui no meu grúcio. Então, eu posso dizer que eu sou a primeira galinha pintadinha. Corta. Corta, corta. Sabe por quê? Tá demorando muito. Tá mais longa do que a história da humanidade. Me dá aqui, o foco sou eu, mamãe. Ih, ainda falta uma copa pra chegar em você. Uma copa? Quatro anos. É. Ô, mãe, eu tava pensando assim. Será que o meu cachê vai ser cachê alto? Sim, eu tenho um bom tino pra fazer negociação de cachê. Vou negociar um cachê tipo Neymar pra tu. Ah, não, Neymar, não quero. Não quero. Eu quero uma coisa meio Cristiano Ronaldo. Ai, mãe, pelo amor de Deus. Tá. Ai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A minha bunda tá coçando. Pelo amor de Deus, Sara, me ajudem. Que que eu... Ah, tá que isso? As fuga confundiram a Brite com o Chihuahua. Não, mãe. É pior, a cardiqueta tá queimando. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, meu Deus. Tua bunda tá toda vermelha, Brite. Brite, olha esse casabunda com a cara da um babuíno. Calma aí, Brite. O quê? Tu vai me ter que... Tu usou o creme da Sueli? Hã? Brite, você usou o creme da Sueli, Brite, um... Brite, dois... Dois pontos e títulos... Eu usei, mãe. Cadê que eu queria ficar com o bumbu perfeito? Filha, eu te falo uma coisa. Mamãe não te cedeu o gênio da coisa do gruxo. Mas você tem os outros atributos. Ela tem? Quais? São dois? Dois. Não tô com nenhum na minha cabeça que me durar dois. Agora não tá vindo, mas o mais importante é que você é ser humano. Vamos lá pra dentro, tá? A gente vai fazer um banho de assento pra tu lá na banheira de duromassagem. Vou botar um gelo. Eu boto um pouco de hortelã pra dar uma refrescada. E aí eu faço uma coisa... Vai, costa, costa. O creme entrou, tá costando lá dentro. Toma, malandra. Hum, hum, hum. Tum, tum, tchum, 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 tchum. Hum, que parte é essa, Michael? Ih, parece que eu não preciso dar satisfação pra irmã traíra. Nossa, que bicha rancorosa. Melhor do que ser mentida. Bicha raivosa. É. Dá licença, Sarah Jane. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Vai, Chimbinha. Para! Chegou a minha vez. Quem é? Quem é? Sou eu. Ah, para, para, para. O que vocês estão fazendo aqui? Ó, fica tranquila que eu não vim falar contigo, não, tá? Tá. A dona Graça tá aí? Tá, por quê? Tá pensando o que? Que vai fazer a cabeça da minha mãe pra você ser meu empresário? Não, não, não. Eu não vou empresariar ninguém que não vai ficar famosa. Como assim? Tá sabendo de alguma coisa? Pará. Oi, pará. Ó, Sarah Jane, eu vou te dar um papo reto, tá? Tá. Ó, é uma das minhas características mais marcantes é saber tudo que acontece aqui nessa comunidade, tá? Então vai chamar a tua mãe, que agora o papo é de cachorro grande. Tá chamando minha mãe de cachorra? Ô, mãe! Ué! Para. Para de gritar, coisa chata. Pelo amor de Deus. Ah, o que que é? Pará? Eu tava fazendo banho de assento na Brit, isso não é uma boa imagem. Olha aqui, pará falou que já sabe quem é a campeã do concurso lá do bumbum. Eu também sei. Aqui, meu amigo já disse, não tem erro, é você. Aí é que tá. Eu tenho uma má e uma boa notícia. Prefere que eu comece por qual? Qualquer uma. O que eu tava vendo lá dentro, a bunda da Brit, de qualquer coisa melhor do que isso. Olha, o bumbum perfeito aqui da comunidade não é o de Sarajan. Como assim? Olha aqui, eu vou falar uma coisa que você leva pra tua vida. Não é porque você não vai comer a maionese que por isso que ela tá estragada. Mas aí é que tá. A minha fonte é certeira. Não tem erro. Mas tem uma boa notícia. Tá bom, já sei. É o meu e da mamãe. Não, não, não. E gente, vamos embora. Tá um drama, um suspense, o que que é? Fala logo. Olha, o bumbum selecionado pro clipe é de um outro filho seu. Uma raia. O Maico. Maico. Isso. Viram ele tomando sol na laje, fotografaram. A Pedrita adorou. Diz que ele tem o derriê perfeito pra o clipe. Apesar de não saber o que é derriê, pra mim não faz a menor diferença, que é trocar série por meia dúzia, né? Super comunidade. Gente, eu não tenho culpa. Eu criei a série Bumbum de Ouro. Deixei à disposição da minha irmã. Ela não quis usar, o problema não é meu. Ah, Maico, me perdoa. Olha aqui, eu tava muito nervosa. Difícil, Sarejane. Muito difícil. Você me magoou, Sarejane. Dá licença, que agora é um papo de família. Eu sabe o que eu tava olhando pra você agora de relance? Você tem uma bunda linda, né, Maico? Não, e sem falar na coisa do jogo do quadril, mãe. Olha isso. É, até que o Maico não é fraco não, hein? Para. Para. Olha, Pará, você é muito sábio, sabia? Porque quem come de tudo não morre de fome. Graça, graça. Oi, oi. Graça, eu tenho uma bomba pra te contar. Pará, é uma bomba, cara. Não abraça muito não, que isso aí na urgência tá mordendo uma fronha. Graça, eu tenho uma bomba pra te contar. É melhor você sentar, senão você vai desmaiar com essa notícia. Até sei que o Maico vai fazer a bunda perfeita na comunidade no lugar da Sarajone. Ué, como é que você sabe? Ah, porque tu vem com mais notícia arrequentada, né, Mocci? Vem atrasado. Ah, por favor. Olha só, tá sabendo que tua filha tá lá dentro? Ué, o que que aconteceu? A Sueli, a vagabunda, tá sabendo? Que ela vendeu um creme pra Brite, a Brite passou. Tu tá sabendo? Que ela tá lá dentro agora com a bunda toda vermelha, igual uma babuína. Vai lá conversar pra ela. Ah, coitadinha da minha filhinha linda, maravilhosa. A minha boneca, eu vou lá ajudar a minha boneca, linda. Que boneca, Anabelle? A favor, né, Moccia? Falando de boneca, eu quero falar da minha boneca aqui, minha bonequinha. Eu quero saber como é que a gente vai fazer o negócio do cachê da minha boneca, porque eu sei que essa pedrita tá famosa, tá fazendo show internacional, ela pode pagar dinheiro bom pra ele. Mas é que eu tô gastando muito com cosméticos, recentemente eu gastei uma fortuna. Tá, tá, mas fica tranquilo, viu? O cachê é uma grana preta, como mais que vai se dar meia? Ai, será? Parar, porque o meu bumbum tá começando a pegar fogo. Você também comprou os produtos da Suela? Comprei, só de pirraça. Para a vontade que eu tento pegar tua bunda, a bunda da tua irmã coçar assim, ó, até para a carne viva. Bem feito, ó. Eu não vou poder fazer o clipe da Pedrita. Perder essa oportunidade é a maior burrice que eu já fiz na minha vida. Bem feito, bem feito. Você merece, merece. Para de coçar a bunda com a minha escumadeira. Tá dando medo. Depois de tirar o macarrão, cheiro de... Olha, mãe, pô. Ai, trabalho. Você vou lá naquela vagabunda da Sueli, pra ela saber que comigo não vai ficar de graça, não. Opa, barraco de mulher? Adoro. Me espera que eu também vou. E apanhar de mulher, tu gosta? Não, gosto. Mãe, o que eu faço com essa coceira, mãe? Vai lá, senta. Sentar? Ah, isso é alegria. Sentar na Hidro com a tua irmã. Moacir tá coçando a bunda dela com a tua irmã. Essa não é a bunda, mozinha. Marre, olha aqui, ó. Pega rápido. Olha aqui, eu sou vagabunda, olha aqui, ó. Eu só não te mato porque eu não sei faculdade, não vou pra prisão especial. Nossa. O que que é isso? Sua filha! Boa tarde pra você também, graça. Aham, boa tarde. Qual o problema? O problema é que não me vendeu um creme pro meus filhos, e agora eu tô um escoçador de bunda. E eu tenho culpa se a tua família teve essa reação alérgica? Ah, você acha que eu vou te dar uma reação alérgica? Calma, cara, Janine. A gente não vai sujar nossos irmãos, não. Eu tenho um amigo fiscal da prefeitura, que se ele vier aqui, ele vai ver essa rivalidade tudo vencida. Isso vai fechar, vai sumir você da comunidade. Você, canário, sumir daqui. Tome! Tome nós dois. Eu e o bolão de dinheiro que eu ganhei. Que dinheiro? Não é? Todo mundo não votou na Sara Jane? Eu, inteligente, votei contra, ganhei a bolada sozinha. Aí eu tava pensando o seguinte, que tal se eu te der uma parte? E aí fica por isso mesmo. Eu tenho uma química tão boa contigo, né? Ô, mulher, a gente tem que conversar mais, mulher. Que mulher boa essa? Só que eu tô com dois prejuízos, né? Porque é a coisa lá do... O Maico e a Brite, né? E o Maico, mas a Brite, setecentos... Mil e quinhentos, tá? Nossa, as orifícios servem a aguardar dinheiro, né? Brite. Por que que tu comeu meu iogurte? Eu não comi iogurte. Essa cara tá branca por quê? Tá oxigenada. Pra quê? Pra ficar bonita. Pra quê? É ela, hein, pra quê? Não, se quiser adorar a pílula, tu consegue. Agora ficar bonita, eu nunca consegui. Ô, Mãe, e o seu cabelo aí? O que que tem? Tá molhado? Tu pegou chuva? Não, suando pra caramba, suando. Cara, de que isso é menopausa. Eu tava olhando, que chega uma certa idade... Falaçada, eu peguei chuva mesmo. Gastei cem reais com essa chuva. Mas tu é ignorante, né? Pagar cem reais pra eu pegar chuva. Não, ignorante é você. Porque eu gastei cem reais porque eu fui fazer uma escova. Aí a chuva caiu, eu gastei cem reais à toa. A chuva foi embora. Escova cara, hein, mãe? Você tá se metendo com o quê? Te pedir dinheiro? Ih, grossa, eu ia te oferecer meu pente, nem vou mais. Não, eu quero teu pente. Aliás, vai tirar esse negócio da tua cara. Não posso. Cara, eu acho que eu tenho que ficar mais tempo. Meu espelho é grosso, demora pra ficar louro. Eu não sei o que tá com essa coisa agora de querer, de se embelezar, não sei por quê. Tá te incomodando? Tá. Eu que der. Ô, mãe, cara, eu acho que eu não tô dando coragem, tudo se empere quieto, vai tudo bonito. Eu quero ir também. Tu vai pra escola pra estudar ou fica fazendo desfile de moda? Mas olha só, né? Eu não quero que eu vá pra escola, que eu tô toda escurachada, não. E outra coisa, eu tava pensando em fazer um corte no meu cabelo pra valorizar a minha face. Tu não me faz isso? O que é? O cabelo é a moldura do rosto, a tua cara já é muito marcante. Oi, mas eu queria ser mais popular, ser mais da galera. Brice, você já é super da galera, Brice. Passando na rua que as pessoas fazem até a ola pra tu, sabe, as pessoas assim, ui, ui, ui. Cara, eu vou te começar com a figura dela, eu vou tirar isso aqui, já tá queimando minha pele. Vai, vai, deixa eu queimar pra isso, melhora. Vai, sinceramente. O que é isso, filha? Pegou chuva? Não, suor. É assim que tu fala comigo? Eu estou respondendo a sua pergunta. Ah, é só mesmo que tá com odor. É. O que é que tu fez? Tava fazendo crossfit ou jogando bola? Tava fazendo buço ali de uma cliente. Buço? Tem um buço volumoso, né? Vou ter que marcar outra sessão pra ela vir aí. É, tem um bução mesmo, amor. Agora que eu entendi, leva sim. Vou levar a cliente. Leva essa russa. Não sei nem como tu achou isso aqui. Tá bom? Ó, volta sempre aí, tá? Nossa, claro. Quando quiser, tá bom? Vai com Deus! Eita! Eita! E aí, amiga Il, tem o que te chegar? Cadê? Eu ia te perguntar exatamente isso. Cadê, amiga Il? Já chamei três vezes e nada. A próxima vez que chama ela, ela não vier, eu vou descontar do salário. Que salário? Tu não paga nem salário pra ela. Tá com pena? Leva pra tua casa. Ah, já levei, né? Tu já adotou? Pô, tá aí? Olha aqui, Marraia, não sei quem tá comendo banana. Tu não gosta disso? Tu prefere muito, muito, muito prefere caki? Tu sempre acabou, caki, tu vai embora. Ô, Marraia, tu não fazia assim uma escova no meu cabelo? Fala, tu vai sair? Não, pra postar no Insta. Vai sair, cara, vai pra night, conhecer os homens, beijar na boca, entendeu? Marraia, mas eu acho que os garotos tudo correm de mim e vão fazer porra. Tem as mulherzinhas aí, né? Que isso? Não. Marraia, a tua irmã nasceu com um dom diferente do teu. Ô, Brito, se tu quiser eu posso te ensinar umas técnicas de sedução, sacou? Eu quero. Tá, lembrando que as técnicas de sedução é pra pegar homens. Aqui, mãe, eu sei muito bem ser mulherzinha a hora que eu quiser, tá bom? Na hora de mexer um cabelo. Ligou? Tem todo um... Ó. Por onde você anda? Tem todo um swing aqui, sacou? E tem aquele olhar aqui, ó. Entendeu? Tá pegando. Vai na hora da tua irmã que tu vai ficar encalhada de verdade, hein? Quem é o rádio aí que queria escutar um negócio aí, rapazinho? Não perca essa chance. Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã às 18 horas, na quadra de esportes. Faça já sua inscrição. Vocês escutaram isso? Mãe? Falou do concurso aí, tu não escutou? Não. Não é possível, mãe. Escutou alguma coisa, mas raio. Gente, eu tava falando do concurso de Beleza aqui da comunidade, gente. É minha chance. De me enturmar, se você for curar, de botar a minha beleza pra fora. Então, filho. É assim, nem tudo que a gente quer na vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela, fala. Eu? Não, explica você aí. Então, Dara, isso que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brit, não tem jeito, você não tem chance, então põe. É, Brit, não é isso não. É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros, só caçar níquel da gente, entendeu? Ai, mãe, me dá um dinheiro aí, então, vou comprar um chocolate ali no Canário. Vai, esquece esse negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Vai lá, come teu chocolate, que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. Filha, é o seguinte, vou levar pra sua vida. Se você vai participar num concurso de Beleza, tem que se preocupar com a beleza. Então você tem que se cuidar, chocolate é veneno, cara. Mãe, mas eu acho que você amarraia a farada pra eu não me inscrever, cara, de que eu quero... Já pira a sua inscrição na internet. Gente, eu não tô entendendo mais nada. A mamãe quer o teu bem, e aí eu acho que é importante a Brit participar, é isso que eu acho. Vamos dar um gás nesse corpinho? Vamos. Ai, gente, não sei, acho que eu não tenho chance. Não te leva pra baixo não, homem, levanta-te e anda. O que é o bacana de você perceber, Brit, que a beleza é relativa, entendeu? Eu tava pensando aqui, será então que eu não colocava assim um butox na boca pra ficar com o grave carnudo. Brit, vai botar o botox, vai ficar com aquela boca igual a todo mundo, igual um pato. Tá bonita, cara, olha aqui. Ah, que isso. Tu tá rústica pra caramba, cara. Ai. Tu tem uma sobrancelha cavernosa, uma coisa selvagem, uma coisa selvagem, parece que é lutadora de MMA depois que levou muita porrada. Vem, Brit. Vem. Tá linda, quer dizer, tá. Ai. Opa. Horizonte. Olha pro horizonte. Vamos lá, horizonte. Olha pro horizonte. Ai, meu Deus. Miguel, você quebrou o quê dessa vez? Eu posso saber por que você tá gritando, se eu tô aqui do seu ladinho? Não fui eu, tô aqui, ó. Acho que foi alguém. Fui eu, mas nem quebrou, ficou inteiro. E aí, Brit, vamos fazer o dia de princesa? Vamos fazer uma depilação aí. Tirar esse busto que tá aí amarelo. Tá demodei, sabe? Querida, não sei se você notou, mas ela tá ensaiando agora. Querido, não sei se você notou, mas a mãe pediu pra parar o ensaio. Ih, Marraia! Que empenho é esse pra ajudar a Brit? Tá rolando algum interesse por trás, é, Marraia? Marraico! O mesmo interesse que o teu, quando foi assaltado e roubaram teu tênizinho de coquá. Não, ele pisca. Eu não tô de imerente aqui. Vamos parar! Eu não quero repetir! Quem ganhou agora foi a Marraia. Pode levar a Brit. Sem pirraça. E sem grito também pra depilar, hein? Sem grito. Que isso, Bint? Você vai começar... Para! Gente, gente, meu Deus do céu. Será que é demais pedir um pouco de silêncio nessa casa? Eu não consigo dormir. É, mas a noite foi feita pra isso. Isso. Eu te pago pra ficar respondendo ao meu marido? Se bem que essa resposta eu gostei. Não, você não me paga pra nada, pra trabalhar. Não me paga, só não me paga. Eita, a porta da rua é a serpentina da casa. Não, não, não é meio que ter pó. É pra porra. Prit! A sua irmã bateu em você? Olha aqui, Marraia. Só porque você é a mais forte da casa, você não tem o direito de fazer isso com seus irmãos. Parece falhaçada, ô, moça. Ela tava fazendo um negócio de depilação. Eu vou participar de um concurso de mereça. A Marraia só tava me ajudando a tirar as caveiras aqui do buço. Tu tem certeza que ela tava te ajudando? Ô, Pinguço, tu não sabe de nada não, entendeu? O teu negócio é lá no barco do canalha, que tu tem doutorado e mestrado lá. Vai pra lá, Pinguço, Floreste. Tá bom, me deu até uma boa ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra lá. Então vai com essa cara de sorno. Vai, vai lá. Se ela tá na moda, eu também tô na moda. Pô, eu vou pra lá. Então vai. Eu vou. Eu vou sim. Vai, Pinguço. Ah, tchau, tchau. Uma ventania aí, hein? Ah. Misericórdia, hein, Brit? Que, gostou? É. Tá diferente, né, mana? Eu tô curioso com essa depilação. Como é que é? Depila a coxa e deixa a canela peluda? É isso mesmo, amor? É uma técnica nova, cara, gringa. Sacou? Técnica de depilação fitness. Você depila a coxa, deixa a panturrilha aqui, que parece aquela meia três quartos, com aquelas mulheres que vão pra academia, sacou? Pra mim isso é depilação preguiçosa. Isso é inveja. Que simula a depiladora preguiçosa, que deixou o trabalho pela metade, eu invento uma técnica nova, né, pra isso? Queria vergonha nessa tua cara, mas eu queria você, o palhaço, né, gente? Ei, o que é isso, hein? Toda hora eu estou engafiando. Falar contigo, sai, porque assim, eu sei, eu sei que eu falo as coisas pra tu, mas assim, se não fosse você, a uma hora dessa a gente podia estar morto, né? Eu tenho que te agradecer, sabe? Tá bom, tá bom. Mas eu só aceito o agradecimento lá no nosso quarto. Não, eu falo, amor. Não sei, só se antes de você me devolver meus cem real. Lá no quarto que eu vou te depositar. Para, macia. Você vai aplicar no fundo ou você vai depositar um pouco na poupança? Fundo e poupança, vamos. Vem, macia. Não cabe, não cabe. Ai, meu docinho, meu anjinho, está chorando. Que foi, amor? Não fica assim. Esse bof não era pra você, Brid. Tem muita gente melhor. Tem que abrir o olho. Ah, entendi. Ó, uma pessoa que usa o tênis que pesca. Com aquele butox na bochecha que eu reparei. Meu bem, aquele bof é gay. Ai, homem bonito também dá muito trabalho. Dá, Brid, é verdade. Eu não. Feliz mesmo é uma raia. Hum.